Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, deixando bastante o like Fala aí, João Deixa o like Daquele jeitão Cadê? Gente, hoje eu e João teve abrindo a ideia do que, João? Tirar um rachinho Tirar um rachinho Faire e blade Diferença Cavalo Quanta cilindrada tem essa aqui? Nossa, tem mil cilindrada Mil cilindrada O meu carro tem duzentos Não, duzentos Queria eu ter duzentos O meu carro tem cento e cinquenta cavalos Deixa eu te mostrar aqui E eu vou postar Quem que você acha que vai ganhar hoje? O seu, né? O meu? O seu carro O meu carro vai ganhar esse perigo Você vai ver, né? Mexe Aqui agora, né? Vai fazer o teste primeiro aqui Eu acho, gente Pra saber se vai ganhar, Fê Tem que saber primeiro aqui uma coisa A gasolina Se ela chega até o final da rua É, também Aí quando você liga Você tem que ver qual barulho é mais alto Se a gente tiver o barulho mais alto Acho que provavelmente vai ser o que mais vai ganhar Entendeu? A gente vai ganhar Liga lá Vamos ver aqui Vamos ver qual que tem o barulho mais alto, galera Vamos ver qual que tem o barulho mais alto Vamos ver aqui Vamos ligar o E3 inteira Oxi Oxi Tá errado isso aí? Tô louco Bota aí perto do escape aqui Ah, tá Coloca o ar de escape Oxi Não tá saindo barulho Tá estranho esse carro aqui Ô, louco Aperta o botãozinho aí Ah, tem um botão aqui, né Qual que é o botãozinho? Eita Ah, mãe Acho que não vai dar não, velho Não vai dar não? Eu acho que não vai dar não, família Esse aqui não dói o ouvido Não dói igual aquela lá Ah, mano Deu a gente? Eu não sei Vai ser a hora da verdade Aqui na rua Nossa, mano Acha que era mais barulhento Mano, dá muita diferença de barulho, né Tá, mano É que aqui tá direto, velho Esse aqui nem... É, aqui tá direto também Tá direto Vamos convenhar que tá direto Você viu a pipocada que dá? Se eu colocar o barulho É, se eu colocasse o meu direto Ou stage Esse aqui é mil sinidário Meu carro tem 150 cavalos, galera Então Vamos lá pra rua, né, japané Vê Partiu Quem que pegou aquela gelé que tava no banheiro? Quem pegou? Eu raspei a bunda ontem, mano Certo, esse foi o Zoro, mano Ele tem essa verdade Eu raspei a bunda ontem Você passa no rosto? É, eu tenho pelo no rosto Cedo, amor Vem aqui Eu ia fazer essa farofa Mas comer que sua mãe fez Aí Tá começando o fight aqui, família 1x1 CD1000 Versus E 30 Aí, família O que vocês acham que vai dar aqui Agora Eu acho que o que tá amassado, mano É o que vai correr mais Ó, João, vai ser assim, ó Você quer buzinar Vai, eu vou falar 1, 2, 3 e já Pesai, escutar Ó 1 2 3 e já Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta De ré Ei, João Não tá tocando não, hein Tá tocando não, hein Ó Já E aí Nossa, o João cabaceou E aí, Osório O que você acha desse motorista? Braceta Braceta Não sei como Não sei como que solta uma moto dessa na mão desse cara, véi Só tem que ser um louco mesmo Vamos ver aqui, família O que que vai Vem Como que esse cara quer sair Primeiro ele deixa a moto morrer Vai me dar uma chance Acho que é isso que ele tá Acho que ele quer dar uma chance Mas você não confia no I-30, não? Ó, sim, mas tem que ser Vai, ô, durão 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 Tem que acelerar demais, pode Ah, você é durão 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 Eu nem fui Durão Vamos ver aí agora O que que vocês acham que ele vai ganhar, hein, família O João toca nada Ou o Osório toca muito Ó lá, você vê que ele nem bate o carro dele Vai 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 Um Dois Três Vai 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 Oi Oi O João Já era de se esperar, né Os caras é bebo mesmo Os caras só podem ser bestas, né, família Falar pra si Agora eu tô com dois vlogs aqui, ó Gravando Esqueça Cameraman de dois vlogs E os caras tá voltando agora Enquanto isso O cameraman está em ação Aqui Os caras voltando lá, ó Agora eles tão vindo a zero E é isso, né, família Se vocês não comprou O número da rifa da CB1000 Mano, já compra E não perde tempo Porque o bagulho é top, hein, família Você é louco 69 centavos Lá no meu Instagram Link na Bill Macho, ó Robozão Acho que aquele caralho é polícia, hein, Diego Será? Ó o caralho lá no meio da rua, ó Eeeh Moiô, polícia Guarda o carro, senão vai ser preso Eeeh, Feio O que você acha disso? Ah, não sei Acho que Deu empate ou ele ganhou? Não, ele ganhou Mas não fiquei muito pra trás, não É Mas é a tocada, né É a tocada, né O cara que sabe tocar O João não sabe limitar de primeira Aquele ali é a primeira, família Não tem fim Não tem fim É a primeira Nem a segunda Nem a terceira O fim é a morte Se bateu, morreu Você viu o cara lá no meio da rua? Não, imagina Você não viu o bagunzinho aqui do Brasil, não? Camiseta, Marcos Certeza que é, Feio Nossa Só os edifícios Nossa, eu devia ter deixado a placa levantada Ah, mano, ele nem... Ah, mas bom que ninguém anotou, né A placa Esqueça Nossa, mano, ele nem gravou o vídeo pra nós, parça É O vídeo do Instagram, pô É, pô Galera Vocês estão muito lá demais Vamos gravar, tio Galera Ai, mano, mas Deus é engraçado Ele conta cada coisa aqui pra mim, galera Que eu racha o bico, parça E galera, é isso O vídeo de hoje foi isso, tá ligado, né, gente? Ele saiu, cara Ai, mano, a gente postou racha na rua, parça E deu polícia E o João pensava que o vizinho de lá de cima é policial Mas eu acho que não Mas o João disse que é Então eu não sei Que na hora que ele acelerou Ele saiu na rua, tá ligado, galera? Aí não deu pra continuar, tá ligado? A gente ia postar outra rachinha Porque meu carro não ficou muito pra trás da moto, não Claro que a moto ia andar mais, né A moto é meio surindada Meu carro é só 150 Mas... Eu não fiquei muito pra trás, né, eu acho Né, eu acho É isso aí, galerinha Só jogando na Gary agora Comendo muitas bolinhas Em marcha, né, filha É isso? Qual que você acha certo, meu irmão? Quem que é o vencedor de Gary, o melhor do mundo? Os brasileiros? Ah, os brasileiros, né? Receba Deus a Deus, pai Os brasileiros são o quê? Os melhores do mundo 3, 6, o quê? O do ano, o melhor Ai, caramba Desengraçado, gente Mas é isso Se você gostou Compartilha com seus amigos Deixar bastante like Ativa o sininho no canal Que tá tendo vídeo todo dia Eu não sei Tem vezes que eu posto 3, 4 Hoje foi 2 Então já tem um da meio-dia Então já corre lá ver Tem mais 4 vídeos que eu postei ontem Então, mano Tem muito conteúdo pra vocês aí E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Um beijo, um abraço Vou ficando por aqui, hein Falou! Tchau 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 Tchau